Não seja somente escrito, buscai em primeiro lugar O reino de Deus sua justiça e o resto Deus proverá Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos Viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos Viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão Sejamos evangelhos vivos Evangelhos vivos Viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos Viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão O homem procura caminho Buscando um farol que conduz Pra ele não andar sozinho Mostremos o brilho da luz Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos Viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão Sejamos evangelhos vivos, evangelhos vivos Viver o amor que Deus tem por nós a serviço do irmão Amém.